O som da viola bateu no meu peito Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem no segundo a sorte mudar Fazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Fazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Essa viagem não é ligeira Ninguém tem praça de chegar Nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Ombra doi que na esperança chega Já começa a pescança através do Rio Negro E é Colômbia e vai a graça Vai descendo o Pinguiri São Lourenço e o Paraguai O tempo bom que estava por lá Deu vontade de regressar A morteira que eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Escolamos um barco ligeiro Andei fazer uma canoa Fundo preto e barra clara Pois temos de Guarantão E o varejão de Guaissá A porta peça um arroba Joga o nago E o varejão de Guarantão Deus fez o mundo tão lindo Só belezas que rodeiam Colocando lá no espaço Uma nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia O céu e estrelas paradas A lua e o sol passeiam Deus fez o mar azulado E o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde eu formei Meu cafézal de ameia Faixadão cheio de águas Onde o meu arroz caixinha Oта 떨abia E o silência O at열 e everjence E a lua e vejence E a lua e vejence O letro A lua e vejence A lua e vejence O amor de primavera, não termina no verão O montão ele floresce, o inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil, esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade, dói demais a minha dor Quando vem a saudade, dói demais a minha dor Oh, oh, oh ... Oh, oh, oh Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço Uma viagem que eu fiz lá no sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isso foi no Meijacu Meu patrão foi embarcado na linha Sorocadana A pataz da comitiva era o Juca Flor da Fama Contratado pra trazer uma boiada Com o Meijacu 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 O videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, vou indo agora pro lugar todível Quero uma rede preguiçosa pra beba Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Foi às quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que é Investi meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro Amontado no rumo e turdiu Apiou e me disse bom dia O bolso da bardana ele abriu O macaco rapaz me entregou E de novo amontou e na estrada sumiu O meu oitocentos foi Eu saí de lancharia Coração Um pretinho aleijado Somente com uma das mãos Puxava a corda do cio Cantando triste canção Amontado no rumo e turdiu Aria Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor E se acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada Em um varal do alpele Umas roupas penduradas Conheci no meio delas Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade E tá me dá Amargurada 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 A solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se deixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Eu sei que você também Eu sei que você também